A centraria de Deus também chegou aqui Rebeu novecentos e quarenta centímetros São Pedro dos grandes também recebeu O Espírito Santo e os dois que Deus lhe deu Todos os pioneiros que aqui prestaram O Senhor que assim nos recolheu A centraria de Deus no Brasil chegou Cuidando da bomba e da irmã, eu estou Porta que abriu, nunca mais fechou Deus multiplicou o seu revalho Porta que abriu, nunca mais fechou Deus multiplicou o seu revalho Aleluia, Deus! Deus multiplicou o seu revalho Aleluia, Senhor!